Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Seguinte, meu povo, antes de começar o vídeo, só vou pedir pra vocês darem uma atenção aqui na descrição dos vídeos pra gente começar a criar uma relação de vocês com nossos patrocinadores. Evolução Pisos, empresa de pisos lá de Ponta Grossa que atende aqui em Curitiba. Então, se você tá querendo mudar o seu ambiente, do seu negócio, da sua casa, lembre da Evolução Pisos, sigam ele aqui na rede social. Então, Instituto Arnubach, você que é estudante de Direito, tá ingressando na carreira, o Arnubach é o advogado do canal e ele também entrou nessa área acadêmica, vai te ajudar anos e anos e anos aí de experiência e eu tenho certeza que ele pode qualificar ainda mais seu conhecimento e seu currículo, principalmente pra quem está entrando no Direito Trabalhista. Então, tá aqui o link do Instagram. Também, sigam lá e principalmente, principalmente não, né? Todos são iguais, todos têm uma importância gigantesca. Wagner Luiz Guimarães, nosso corretor, nosso consultor imobiliário. Então, caso você esteja buscando alguma movimentação nessa área imobiliária, fala com o Wagner, atleticano doente, assim como o Arno, assim como o Rafa Terra na Devolução Pisos. E ele vai poder te ajudar se você estiver buscando alugar uma casa, comprar um apartamento, fazer uma avaliação de um imóvel pra negociação. Fala com o pessoal aqui, sigam eles nas redes sociais, é muito importante, beleza? Agora vamos pro vídeo, por quê? Porque eu não vou falar de campo e bola hoje. Vocês sabem que o meu assunto favorito é campo e bola, é tática, é pegar print, é mostrar movimentações, é entender padrões. Eu acho que isso é realmente o futebol. Entender o jogo, acho que é o primeiro passo pra você ter noção de críticas, de elogios. Mas, levando em consideração os últimos dois jogos do Atlético, eu acho que o Atlético se comportou bem, cara. Eu acho que o Atlético contra o América fez um ótimo jogo na transição. Poderia ter feito um jogo melhor ainda, caso os jogadores de meio tivessem chegado pra finalizar as jogadas. Leal, Cittadini, Richard, Teran, Esnicão, poderiam ter mais agredido a área. E acho que esse é o grande ponto a ser levado em consideração. E contra o Ceará, enquanto a gente teve fôlego, enquanto a gente estava competindo, porque eu acho que os 15 minutos finais aconteceu uma queda muito brusca do nível de competitividade do Atlético. O Atlético se portou bem, em alguns momentos num 4-2-3-1, em outros momentos num 3-5-2, deixando o Marcio e Kelvin bem espetados pra gerar profundidade. O Nicolas voltando pra ser um terceiro zagueiro. Então acho que tem poucos pontos de comportamentos errados do Atlético. Inclusive esse é um dos grandes motivos pra eu não estar aqui dando porrada, pra eu acreditar numa recuperação, numa diminuída nessas oscilações que vêm acontecendo ao longo da temporada. Acho que o Atlético tem um time bom, tem um elenco bom, tem um treinador bom, e tem tudo pra fazer boas campanhas nas competições. Não é fácil estar vivo em 4 camadas de competição, porque na camada mais baixa você tem o Campeonato Paranaense, depois eu voto na mesma camada Copa do Brasil Sul-Americana e depois no Brasileiro. Eu falo camada nível de dificuldade, eu falo camada nível de exigência da competição. O Campeonato Brasileiro certamente é o que se exige mais. E o Atlético vem olhando com mais foco para as Copas. Deixa o olhar desse Campeonato Brasileiro um pouquinho de lado. E é o que eu venho debater aqui com vocês. Beleza, o time tá se comportando bem, o time vem conseguindo os resultados aí. Era um mês muito intenso, a gente tem um vídeo no canal comentando a intensidade do mês, e provavelmente se o Atlético se classificar de Atlético-Runiense e de América de Cali, o mês seguinte também vai ser muito intenso. Então, se eu não me engano, são 5 jogos no mês, vitórias contra Fortaleza, jogo dificílimo, e também contra América de Cali, empates contra Red Bull e derrotas contra Santos e contra Ceará. Tá equilibrado ali. E é engraçado, né? Talvez os jogos que a gente olhasse e falasse, putz, é mais fácil da gente ganhar, a gente acabou perdendo. Porque Red Bull, América de Cali e Fortaleza, hoje eu considero adversários mais complicados do que o Ceará e Santos. Então é bem curioso, e encaixa muito bem na argumentação que a gente vai tentar trazer aqui. Porque, beleza, as oscilações estão acontecendo, o calendário é pesado, todo mundo sabe disso, não adianta ficar batendo na tecla em todos os vídeos, viajar cansa, sair do país cansa, ir jogar no Nordeste e depois voltar para o Sul e frequentar o Sudeste, daqui a pouco tem que ir para Cuiabá, e daqui a pouco volta para Colômbia, enfim, a gente pode parar lá no Equador, caso ele deu esse classique contra o Grêmio. A questão é, a questão é, a gente pode olhar esse excesso de jogos de uma maneira, como um fator novo para motivar, a gente pode olhar esse excesso de jogos como uma desculpa para esse fator novo justificar, a gente pode olhar esse excesso de jogos como um grande percalço da temporada para a gente traçar objetivos. Eu acho que o mais importante disso tudo é a instituição, e quando eu falo instituição, eu acho que dá para centralizar muito no Paulo Autori, definir o seguinte, beleza, nossos objetivos são as Copas e ficar ali na primeira parte do Campeonato Brasileiro, caso as Copas não dêem certo, a gente volta a focar no Brasileiro e tenta uma classificação para pré-libertadores ou até mesmo para libertadores. E eu acho que esse vai ser realmente o comportamento do Atlético. Mas o Atlético precisa parar de escalar, porque, por exemplo, se o foco são as competições de mata-mata, as competições de mata-mata não permitem oscilações. As competições de mata-mata são muito intensas. As competições de mata-mata são muito traiçoeiras. Qualquer deslize mais significativo numa Copa do Brasil, qualquer deslize mais significativo contra um América de Cali, pode ser a perda de uma classificação, pode ser a perda de um momento que o Atlético poderia estar focando ali e vai ter que voltar naturalmente para o Brasileiro. E o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero provocar ao grupo, eu espero que esse vídeo chegue ao grupo, que é a hora de mostrar personalidade, sabe? É a hora de mostrar personalidade. Porque, como eu falei, existem muitos padrões táticos, muitos fatores de campo e bola que realmente levam em consideração o conhecimento do treinador, a capacidade dos jogadores, enfim, N fatores. Mas eu acho que a gente precisa levar muito em consideração personalidade para esses caras pegarem as derrotas, como foi o jogo contra o Ceará, como foi o jogo contra o Santos, como foi um empate duro de aceitar contra o Bragantino, botar numa bolsinha e aprender com os erros. E não repetir os erros. Porque já são cinco pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro que a gente sabe quanto é difícil, nos últimos minutos, por detalhes. Um erro do Zé contra o Bragantino, um erro do Kelvin contra o Chapecoense, um erro geral contra o Ceará. Então são algumas situações assim que elas não permitem retornar. O futebol não tem botão de retorno. Sabe? O futebol cobra. E a personalidade do grupo vai muito além de aprender com os erros. Mas vai de, como eu falei, usar os vários desafios que a gente tem na temporada para motivar, para transformar a vitória em rotina. É o que eu canso de falar nesse canal aqui. Vitória atrai vitória. Eu estava dando uma olhada na temporada de 2018. Quando o Atlético começa a decolar na Copa Sul-Americana, é proporcional a um início de crescimento no Campeonato Brasileiro. É óbvio que é muito improvável o Atlético conseguir levar duas frentes com a mesma força. É muito improvável. Levando em consideração o que eu considero esse time de hoje pior que o de 2018. O elenco não, mas o time sim, sabe? Considero um time que tinha Veigo, um time que tinha Lodi, Bruno, Pablo, enfim. Rony, Cirino, Nicão. Acho que era um time mais pronto. O Atlético ainda está no processo, sabe? Eu considero esse Atlético de hoje no nível de processo do de 2016, por exemplo. Um Atlético que está começando a criar novas referências. Ano que vem vão ter algumas saídas significativas. A gente sabe que muito improvável o Nicão ficar. Então, está num degrau de processo que, óbvio, a experiência de Nicão, a experiência de Thiago, a experiência de Santos, que está lá na Olimpíada, mas é um líder do grupo. Junto com os jogadores novos que vêm surgindo, por exemplo, o Terence. O Terence é um cara que é escudo, cara. O Terence é um cara que é escudo. Então, é saber se motivar, é saber motivar o grupo, é transformar a vitória em rotina, é ter a capacidade de furar a bola nos minutos finais, é ter capacidade de começar intensamente, é ter poder mental. O jogo não é só disputado em campo. Existem mil fatores no jogo. Fatores técnicos, fatores táticos, fatores de poder mental, de capacidade mental. de provocar um adversário, mas não estou falando de provocar a expulsão, mas provocar o erro, pressionar alto, de você ter a noção que seu adversário em algum momento vai cansar, e você ter um entendimento de quando agredir, quando ele cansar. Então, a personalidade no futebol, a personalidade de futebol é para poucos, mas um grupo campeão precisa ter. Porque, vamos pegar aqui recentemente os grupos campeões, você tinha sempre aí jogadores mais alegres, jogadores que sabiam seu potencial, Palmeiras do ano passado, que foi o grande campeão da temporada, né? Era Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Verón, fazendo stories, fazendo tiktok a todo momento. Precisa desse lado mais descontraído, mas precisa também de uma liderança, como era o Felipe Melo, como é o Everton, como era, sei lá, enfim, o Luiz Adriano, um jogador muito experiente. Porque são esses caras que vão chegar contra um River fora de casa e vão engolir o River para a gente meter um 3x0. São esses caras que no Flamengo tinham o Felipe Luiz, um Diego Alves, um Diego, um Rafinha, que são jogadores de 10, 15 anos no futebol europeu, mas tinha também um Gabigol, tinha também um, enfim, jogadores mais que entravam, um Gerson, jogadores que, pô, faziam comemorações características, tinham seus bordões. E eu acho que o Atlético tem essa divisão. O Atlético tem 4 jovens talentosíssimos no time titular. Nos bons momentos, se vocês forem pegar as fotos no jogo contra o Fortaleza, por exemplo, vê o sorriso do Babi, vê o sorriso do Vitinho, vê o sorriso do Abner, é muito legal, mas também ter a experiência de líderes como o Thiago, como o Santos. E no final das contas, a gente esbarra numa palavra que a gente cansa de falar aqui. É a busca pelo equilíbrio, né? E é isso que eu tô tentando dizer, não vem só dos mais experientes e nem só dos mais jovens, vem numa balança. A gente precisa ter todo mundo numa mesma coesão de objetivos, é por isso que eu venho batendo tanto nessa teca. Alto Ouri, o Antônio Oliveira, Mário Celso Petralha, tem que estar muito alinhando. É a Copa que a gente quer conquistar, então vamos conquistar a Copa. A gente pode conquistar a Copa, confia no grupo, acredita. Porra, o Atlético vem mostrando uma capacidade de virar jogos, de correr atrás de resultados muito boa. Tem que consertar essa parada de tomar gol no fim, urgentemente. E se comportar bem fora de casa, dentro de casa, algo que já vem fazendo, sabe? É ter peito aberto e queixo levantado para as dificuldades da temporada. Eu acho que isso realmente esse Atlético tem.